Nos falham coisas, olhos cheios Amei os helaneiros tolos, a me torturar Vou tocar piãs e acortadas, em jornais de folhas A me hude Eu vou te jogar no pano de guarda-confete Eu vou te jogar no pano de guarda-confete Esparo balas de canhões, é mútil Pois existe o meu piso Há tantas violentas velhas, um sonho polibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Hoje vemos, não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Agora pego o caminhão na lona pra nocaute ou Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Pra onde explicar? Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Enquanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Vendo mais, estou indo embora 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 Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL